Música O Cifo Lanzaneiro do Agosto, né? Paciente fazerão sanulores em tolo, lá convida. O Cifo Lanzaneiro do Agosto, Tina, né? Unidade Nefrologia, Hospital Nacional. Se o paciente for um facerão desse clima nulo, o sinúmero, né? Paciente sanulores em tolo, lá convida. Ter médico especialista em nefrologia, Hospital Nacional Gustavo da Cruz, paciente na ingira, né? Bela convida. E a bala decide consumo em morro tradicional, também a coelho ao tratamento e a facilidade de saúde, mas veículos mais, la recupera, também a condição grave, leona, no médico cira, lá belezalva. Os três pessoas, né? Siro, né? Mais uma complicação. Três pessoas, né? Tira, é complicação. Sempre díam a malu, Siro. E a situação, pôr, paciente é barra. Não é mais que vai ser o hospital, a parte no público. Depois, vai, né? E te explica pra Siro. Siro, vai lá, aceita tratamento. Então, vai, o filho, vai, vai, não sei, na cultura, vai, não sei não, Isso é uma cultura raciocínica, mas isso é uma cultura raciocínica. Depois é um tratamento tradicional. A gente mora e mora, e quando a gente mora, a condição é grave. Então, a gente mora quase grave, mas a gente mora de tratamento. Quando a gente mora de tratamento, a gente mora de uma condição grave. E quando a gente mora, a gente mora de uma infecção. Não há uma complicação com problemas com fãs e não há o fogão. Mas isso é uma complicação. A gente mora de uma infecção, uma doença e uma doença. Depois a gente mora de tratamento tradicional, a gente mora. A gente mora de uma condição. Médico Especialista, com a população Lali-Katau, com a população Lali-Katau, com a população Lali-Katau, Tadão, total paciente nebefas heran e Hospital Nacional Hamutuk Atosida Resin, que se paciente hidránei, maioria que se município Baukau, Los Palos, Novikeque. Santina de Jesus, Tomás Suárez, Yemen.